Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Bora, pai. O Gerson tá ali, pai. Moscando. Seguinte, pai. Finge que você tá fazendo... Colocando a mão no saco e põe na cadeira. Só finge, pai. Você só tem essa cuarca, pai? Não, porque esse aqui é meu pré-quilo. Mano, é outra. É outra, pai. Porra. Tá vendo a promoção? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Finge, finge, finge. Finge, finge, finge. Finge, finge, finge. Ela, ela... Ventosa terapia, tia, desculpa. Opa. Isso aí é o quê? É bom para contratura muscular. Para relaxamento muscular. Para quem está fazendo tratamento para ansiedade. Pronto. Pronto. Já sei o que eu vou fazer toda semana, então. Pai, você nem sabe onde ele colocou a mão, pai. Mentira. Verdade. Sério? Verdade, pai. Vai ter volta, vou. Ai. Ele botou onde? O saco? Na onde você acha? Aonde? Na onde você acha? No saco. É. Vai, vai ter volta, viu, seu cremosinho. Pior que ele está com a carniça no saco, pô. Nossa. É a vida só com a gonorreazinha de Lé, pô. Depois que é com o camarão. Vai ter volta, viu? Vai ter volta, viu? Vai ter volta do... Vai ter volta. Vai ter volta de quê, mê? Vai ter volta do saco, pô. Desce, mano. Não passa ele no saco. Não, é. Não passa ele no saco, não, é. Não passa ele no saco. Não, é. Não, é. E coisa, é... Coloca nesse vídeo, hein. Entra no ar do vídeo. Como é? Vou passar isso aqui, olha. Cadê ele, hein? Não dá para ver nada. Olha, é sério mesmo, sem cachorrada. Não está filmando não, porra. Se tem real, ele está filmando não, pai. É protetor, né? Olha isso, olha isso. Olha, protetor, é sério. Ele passou, pai. Que engraçado, né? Adriano está aí. Ele está com medo aí, pai. Eita, porra, rapaz. Está assim muito esse aqui, hein? Bora, bora. Eita, porra. Eita, porra. Isso aqui está apertando muito as crianças. Tá bom, pai. É isso mesmo. Esse bó é mole, viu? Para caralho. Já acabou? Já acabou. Acabou demais. Eu já dei porque os caras querem trollar aí, ó. E aí, pai? Vamos fazer isso, Mardina. Porra. É mais, não? Mais, filha? Marcha. É tu agora, hein? Hã? Faz nada, pai. Ele tem que ser eu agora. Ai, meu Deus. Deixa eu botar um pouquinho ali. Massagem trântrica para ajudar. Oi. Trântrica é? Massagem o quê? Massagem é trântrica, é? Não, não. Tântrica. Tântrica. Minha na boca, com o buraco. É. Caraca, né? Mano empregável. Pronto. Caraca, pai. Tem gosto... Mano empregável, esse safado. Tem gosto do quê? Mano empregável. Eu não sei nem que gosto é esse. Mano empregável. Mano empregável. É Adriana. É, vai causar terapia? Isso aqui é... Isso aqui é... Eu vou fazer. Hã? Ô, Gerson, qual a chance, pai, de vocês passarem uma semana junto na mesma casa? Uma semana junto na mesma casa? Porra, senhor. Porra. Relaxa, vem? Uma semana junto. Como é, como é? Passar uma semana junto os dois. Vou passar uma semana junto? Juntos, pai? Não é casa. Eu vou alugar uma casa pra tu. Os dois lá, fazendo live. O que você quiser. Só vocês dois, pai. Maurioso, irmão. E eu também. Tu também? Quero ir também. E aí? E aí, pai? E aí, irmão? Vamos juntos. Você e ele juntos. Só os dois. Não quer nem saber o que que rola lá à noite. Tá bom. E aí? Isso aqui é de mais terapia, né? É negócio de... Tá bom. Quantos likes, pai? Pra isso acontecer real mesmo. Quantos likes aqui, Grimoso? Quantos likes? O like é pra galera apoiar a ideia, né? 300 mil. É muito, pô. Tá maluco? Não, pô. Os vejo tá pagando 500, 1 milhão. Não vai pagar 300 mil de likes? 300 mil, pai. E tu vai? Se bater... Não precisa de 50 mil, não. 300 mil, pô. Se bater 300 mil... Acabou, a gente vai. Vai de cara esse jogo agora, né? Eu já faço ele. Eu já faço ele. Então eu quero ver se desmantê-lo, pai. 300 mil dá bom. Eu tô protegido aqui, né? Porque... Aguinha, pai? Apura? Isso aqui é muito bom. Vou botar um cara pra fazer a massagem nele. Ele começar com a mulher. Começar com a mulher pra fazer a massagem. Aí depois troca pro cara. Tá legal? O que, pai? É, acerto? Dá bom, dá bom. Pega, gente. Dá pra mim? É, pô. Nem pedi, mas chega, né? Chega, né? Chega, né? Água é boa, hein? Água é boa, hein? Saúde. Amém. Saúde. E aí, Cremoso. Como que é o teste do Covid aí, pai? Tá explicando aqui o teste do Covid, né? Depois que o Covid chegou na população, os caras de doença sexualmente transmissível aumentou em 100%. Por quê? Automaticamente, como que eu vou recagar uma bichinha? Pelo menos eu, né? Não sei vocês unir. Automaticamente, o cara já tá lá nos amassos, né? O cara pega esse aqui, o estilo uma aranha, que eu expliquei já, uma aranha. Pera aí, Jay, aqui, aí. Deixando aqui. Toma aqui o dedinho, olha. Lá dentro. Dá aquela retrocida. Mas a vacina tem anticorpos, né? Viu daqui, é? Pois olha aqui, ó. Tem que bater, né? Isso aqui é o dedinho com a vagina, traduzido, né? Girou, girou, girou. Já dá pra saber, né? Tirou aqui, olha. Aí já tá jogando aqui a bichinha. Aí vem aqui, olha. Eles traduziram, aí vem aqui, olha. Vixinha, viu, bebê? Caramba, vazio. E aí? Sítio. Aí o cabelo tá de sítio. E recedendo. Fodeu. Pode ir pra casa, pode botar três camisinhas. A bichinha tem uma gonorré no mínimo. Ou uma leve sífilis. Vai sentir recheirãozinho e tal. Aí você vai sem medo. Eu tava metendo a lavada aqui, é tranquilo. Aí teve um tempo disso que eu tava com Covid, né? Tava com Covid, assim, sentir cheiro, nem gosto de nada, né? Fiz esse mesmo teste, né? Botei no dedinho uma maranha. Dei uma cheiradinha, nada de sentir cheiro. Que rapaz será que ela passou? Deu uma lambida aqui, nada de sentir gosto. Eu vou meter assim mesmo. Vamos livrar, olha. Vamos livrar. A bichinha, ai, ai, ai. Toma de lá, gostosinha, linda pra caralho a bichinha. Não, essa boizinha não tem cara. É porque quem vê cara não vê sangue, né? Não vê os anticorpos, né? Essa bichinha não tem condição de ter doença, não. Toma de vara, né? Fui dormir feliz demais. Toma de o quê? Toma de vara. Toma de vara. Quando deu... Quando deu uns quatro dias. Quando deu uns quatro dias. Acordei de bom, dia normal. Era uma sexta-feira. Acordei de... Porque todo mundo quando acorda, todo ser humano quando acorda, vai logo o quê? Aí xixi. Correto? Automaticamente quando eu me levanto e vi isso que me disse aqui, olha. Olha, eu tava assim, naquela artência, né? Acho que era do chuveiro, tava cheio demais. Agora que eu peguei na madeira pra mijar e espremi aqui, olha. Aqueles que é de... Aqueles maionese de cor, olha. O pui são escorrer o pui. Eita, merestria, pronto. E pra chegar no médico, pra chegar no amigão... Porque o cara sem refeito eu não potei um brato de bioto, né? Mas só que eu tenho uns amigos que é médico, né? Aí eu fui pesquisar. Remédio para gonorré, olha. Apareceu umas injeções, azitromicina, não? Azitromicina. Plu, plu, plu aqui, olha. Cheguei lá. Ei, meu filho, disse, rola aí um azitromicinazinho pra mim. Foi o quê, querido mozinho? Você andou aprontando? Não, mãe. Tô com uma garganta doente pra caralho. Aqui, olha. Asclando infamada. Ele fez sem... Então, né? Bicho comeu os três comprimidos de uma vez. Secou. E macho. Macho. Quanto a outra. Ah, ela fodeu. Mas agora é o seguinte. Quando vocês forem fazer relação em sexo lá, lembre de fazer o teste do Covid, né? Qual que é o teste? O teste do Covid, né? Aqui, olha. Metendo o dedinho aqui, uma aranha. Ensina aí, passo a passo. Vou fazer mais uma vez. Pra vocês não esquecerem. Pra vocês prevenirem de doença. Beijando a bichinha. E introduzindo os dois dedos inferiores, né? Deu uma viradinha. Terminou de beijar. Aí pronto. Terminou de beijar e vendo que vai dar um cheirinho no P.C.C.C.O.B.D. Joga essa mãozinha, olha. Joga essa mãozinha, olha. É que introduziu. No detrás, hein? Aqui, olha. Aí dá uma cheiradinha aqui, olha. Tia, eu vou beber nó aí. Pronto. Cheirou aqui. E ela não vai ver que você cheirou. Eu posso constranger ela. Pronto. Já tá pronto pro abate. P.C.C.O.B.D. Não achando a gente fazer o teste, tá? Pronta pro quê, pô? Pronta pro abate. Você sabe qual comecei a morte dele? O quê? Sabe qual comecei a morte do crimezinho? A morte? Vai ser uma mulher, pai. Uma mulher vai te levar à morte. Exato. Lá em Caicão, no interior, os caras botaram uma gostosana pra ir pedir voto lá em casa. E aí? Ainda bem que ela pediu só o voto. Só de restrito da casa, eu tenho andava, do celular. Construção demais, por caridade. Mas isso aí acontece, né? O tal da mulher é bom demais. Eu sou lésbio. E o caipirinha? Vai espalhar, vai espalhar, vai espalhar, vai espalhar. Tá forte, pô? Toma todinho, ó. Não tem nada. Ué, eu vou botar dois litinhos, que dá pra dois limões aqui. A gente tá lá, vai dar uma espalhar. Hã? Hum, é, se eu tinha... 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 Ah, vai tomar um golin aqui. Toma um golin! Obrigado.